Fala galera, tudo bem lê? No episódio anterior eu levei todos vocês pra poder conhecer essa gruta secreta aqui em Ponta Negra, galera. Um lugar maravilhoso de águas cristalinas que eu passo passo a passo. E agora convido você que tá assistindo esse vídeo pra poder conhecer o restante dos pontos turísticos que existe aqui nessa cidade maravilhosa, galera. Vambora comigo? Vim da gruta, galera. A gente vai sair aqui, ó. Aqui que a gente vai fazer. A gente vai sentir o farol de Ponta Negra, tá vendo? E vai continuar aquela curvinha ali e vai fazer todo o percurso descendo. Olha só, a gente tá atrás do farol. A gente vai pegar essa rua aqui descendo e vai sair lá embaixo. Vinhamos lá de cima, galera. Demos a volta e chegamos nessa parte aqui, que eu costumo dizer que é uma praia particular, pessoal. Sendo sincero, não sei o nome dessa praia, tá entendendo? Mas de todas as vezes que eu vim aqui, eu tava sempre muito sozinho. Tinha uma família ou outra por aqui. Pode perceber que o ambiente também é residencial, né? Não sei se é privado. Olha lá, que nem ali, ó. Tem uma família ali no canto. Aquela ilha de pedra é meu sonho chegar nela, cara. E tá aí, ó, o pessoal se divertindo. Aparentemente, estamos sozinhos. Aí eu já vou vir aqui, ó, pra esse cantinho, que no caso é a sombra, né? E olha aí como é que é essa praia. Meus amigos, a partir desse exato momento, vocês vão assistir uma experiência minha que não foi uma das melhores e vocês vão entender tudo nesse vídeo. Basicamente, como vocês sabem, eu tô de frente pra ilha de pedra, que é um lugar que eu gostaria muito de conhecer e trazer uma experiência nova aqui pra dentro do canal. E, consequentemente, eu tô analisando, né, todo o cenário, todo o espaço. Lembrando que eu já tive presente nessa mesma praia, mas nunca entrei no mar. Então, eu queria utilizar o útil com o agradável, passar a melhor informação pra vocês e saber, né, se dá pra tomar banho ou não. Então, analisando, comparando com as praias lá do Rio Capital, aí não tem banco de areia, né, galera? Você tem que, basicamente, se jogar na pedra pro mar. E foi justamente o que eu fiz. Chegando na metade do caminho, galera, eu percebi que essa região é bastante funda e também eu fui pego por uma correnteza muito forte. Ali por baixo, eu tô fazendo muito esforço pra poder se manter, do qual eu me senti muito desconfortável e decidi utilizar o meu último gás pra poder voltar, galera. Resumo da ópera. Consegui sair do mar, mas eu me arranhei e foi tudo ali na parte de escalar pedra. Também chutei o oriço, fiquei com o espírito tanto no pé quanto na mão. Uma decisão que quase custou o encerramento da nossa linda, bela viagem, pessoal. Então, tome cuidado na viagem de vocês. Pense bastante antes de agir e, principalmente, saiba os seus limites, tá bom, pessoal? Pra gente curtir a vida bela e continuar a nossa viagem. Lembrando que não foi falta a revisa do pessoal. Show de bola? É, galera, vocês não querem ser aventureiros? Tem que passar da consequência, né? Parte ruim que eu tô andando agora todo torto. Porque, basicamente, acabei me lascando pra poder voltar. Tinha muito oriço, cara, nas pedras lá. Minha pedra corta pra cacique. Todo furado. Minha mão cortada. Mas é isso, galera. Bora que bora que faz parte. Nem tudo são encantos e flores, né, meus amigos? E aqui nesse meu canal, eu tenho um compromisso com você com a verdade. E eu vou compartilhar todas as minhas aventuras. Deixar bem detalhado tudo o que tá acontecendo. E, inclusive, continuar com ela, galera. Porque, apesar desse momento que a gente passou, não nos abalou. Eu ainda continuei pra poder chegar e mostrar todos os pontos turísticos pra vocês de Ponta Negra no Rio de Janeiro. Bora conhecer a praia? É bem de chegar, galera, na praia de Ponta Negra. Olha como é que é a visão aqui. O pessoal tá fazendo obra ali, ó. Tá achando da hora. Fazendo uma escadinha, pá e tal. Igual das que tem dentro do Rio. Inclusive, as ondas são só pra surfista, mané. É cada onda gigante que chega. Olha como é que ela vem. E você pega esse marzão aí, ó. Estava lá em cima, galera. Lá atrászão, lá em cima. É naquela visão toda da praia periférica. E olha só, que maneiro isso. Fala comigo, meus amigos. Vocês estão gostando de toda essa aventura que eu preparei pra vocês? Já vai deixando seu comentário aqui embaixo pra gente conversar. Porque a partir desse exato momento, eu vou levar vocês que estão assistindo pra conhecer esse. Que é um dos pontos turísticos mais famosos que tem aqui em Ponta Negra, galera. Rende fotos sensacionais. Bora conhecer? E pra facilitar a viagem de vocês, resolvi abrir o mapa aqui, ó. Justamente pelo satélite. Pra vocês entenderem que dá sim pra curtir todos os pontos turísticos da cidade de Ponta Negra em apenas um dia, tá bom? É só seguir as dicas que vai dar tudo certo. A gente estava bem aqui, ó. No farol de Ponta Negra. Do lado, vocês podem perceber que tem aquela gruta sensacional. Mais embaixo tem a praia de Ponta Negra com um canal do ladinho. Que a galera gosta bastante de ficar. E uns 10 barra 15 minutinhos do centro, você consegue chegar nessa parte de sacristia, pessoal. Pra chegar muito fácil, é só colocar a Rua da Sacristia no GPS. Ou até mesmo Gruta de Sacristia. Que o GPS vai te coordenar até o local tranquilamente, galera. E nessa Gruta de Sacristia, você pode perceber que tem um caminho subindo pra esquerda. E tem um caminho descendo pra direita. Subindo, eu recomendo vocês irem primeiro. Porque lá tem o mirante. E também tem a Praia de Sacristia, que é coisa linda. E descendo na parte de baixo, você vai pra parte da gruta. Que rende fotos sensacionais. E tudo isso você vai acompanhar aqui no meu canal. Vambora assistir. Aí, galera. Acabamos de chegar na Praia da Sacristia. Olha só que vibe é essa, pessoal. É uma praia pequena. Mas, pô, muito linda. São por volta de umas 4 horas da tarde. E o que acontece? O sol já recuou bastante, tá vendo? Por causa dos murros aqui, ó. São bem altos. E por conta disso, não tem mais sol lá na praia. Vou chegar mais perto dali pra vocês darem uma olhada melhor. Eu não sei se o vento também vai favorecer, né? Porque aqui tá ventando demais, mas tem como você estacionar aqui, ó. E a trilha é bem tranquilinha e você consegue colocar no GPS e chegar aqui de boas, galera. Pra ter uma noção, eu nunca vim pra essa região aqui, pra essa parte. Pra mim tá sendo inédito e eu tô desbravando junto com vocês, ó. Aí, ó como é que é lindo. Cara, a praia é coisa linda mesmo. Olha lá. A praiazinha de Boaça. Mano, com essa vista sensacional. Isso aqui é Ponta Negra, galera. É um dos lugares mais bonitos que eu acho aqui no Rio de Janeiro. E já tem um abertão, ó. Um mirante. Tá maluco. O bagulho é muito lindo, galera. Muito lindo mesmo, sério. Esse lugar aqui, meu amigo, tá mais do que parabéns, mano. Vale a pena. Aí eu vou pegar uma trilha aqui pra ver onde vai. Descobri que, basicamente, se você pegar essa trilha aqui, você cai lá na gruta. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha moto, dar a volta e ir lá pra gruta. Aí sim eu vou fazer o vídeo pra vocês. Porque se eu descer isso aqui tudo e chegar lá a pé, eu vou ter que subir tudo de novo a pé. Mas, galera, que lugar bonito é isso aqui, hein, cara? Ponta Negra é muito linda, sério. Vocês têm que conhecer um dia. E agora, pessoal, vocês vêm me acompanhar que eu vou levar vocês exclusivamente na gruta, beleza? A gruta, que é um lugar instagramático, onde o pessoal tira mais fotos sensacionais. E tudo isso você tá descobrindo aqui no meu canal. Então, pessoal, me fortalece com seu like, pô. Ajuda, ajuda, ajuda aí. Clicando no like já fortalece muito, muito, muito a gente a produzir, né, cara? Mais conteúdo, você vai continuar desbravando e conhecendo outros lugares. E se inscrevendo, você vai acompanhar todas as minhas aventuras. Se você gosta de mim, se você tá gostando do vídeo, se inscreve aí pra não marcar bobeira. E vambora, pessoal. Aqui na gruta é a mesma coisa, galera. Ao invés de você subir pra poder ir pra praia, você desce, tem tudo o plaquinho identificando. E você chega nesse estacionamento. Deixei minha moto aqui, ó. E vambora. Galera, que visual, mané. Vale muito a pena você conhecer esse espaço aqui. Cara, lugar lindo, lindo, lindo demais. E aí dá pra ver quem é a rapaziada da pesca aí, ó. Deve dar bastante peixe. E ali é onde o pessoal gosta de tirar foto. E eu vou mostrar pra vocês a realidade. Bora comigo? E acabei de chegar na gruta da sacristia, pessoal. É isso, ó. Cara, que bom engraçado. Eu tô falando, eu vou ficar autônomo aqui dentro. O pessoal geralmente vem pra cá pra poder tirar foto em cima daquela pedra ali, galera. Vou chegar bem próximo aqui pra vocês entenderem a realidade, tá vendo? Sobe aqui, aí fica no cantinho daquela pedra e tira essa foto aqui, ó. Olha como é que fica a vista. Como se fosse, né, um abismo aqui embaixo. Você não sabe como é que é. Mas eu tô te mostrando a realidade, ó. Tá vendo? Aí, ó. Mano, o mar tá puxando muito. Mano, aqui o mar é sinistro, revoltado. Mas é isso aí, galera, ó. Ponta Nigra pra vocês. E essa é a pedra famosíssima que a galera vem tirar foto. Como eu tô sozinho, né? Infelizmente, não vai dar pra tirar foto. Mas pra poder fazer o registro e passar a boa pra vocês, tá aí, ó. Somente no canal do Ramon Santana, galera. Amigos, o que falar desse paraíso, pessoal? Viu? Sendo sincero, eu gostei muito desse dia. Acabei de chegar aqui, ó, no virante novo. Aqui em Ponta Nigra, que eu não conhecia. Galera, tô feliz demais, pessoal. Só aproveitando aqui o fim de tarde. Admirando a paisagem. E de verdade mesmo, espero muito que esse vídeo tenha te contribuído de alguma forma positiva na tua vida. Aqui é só alegria. É isso aí que vocês estão assistindo, né? É um cara que fala pra caramba. É um cara que tá sempre em contato com a galera. Que curte, né? Novos lugares. Lugares bonitos. Tá sempre passando a dica pra vocês. E, cara, se você gosta disso, deixa o like pra poder apoiar o meu trabalho. E, consequentemente, se inscreve pra continuar assistindo todas essas aventuras aí do Ramon Santana e do mundo, galera. Hoje é no Rio de Janeiro, mas quem sabe é mais pra frente. É isso, meus amigos. Do coração. Tamo junto. Se cuidem, beleza? Que é nóis sempre. Bora!